Item 8. Processo 485002072-2923. Proposta de aplicação de pena de revogação da autorização para implantação e operação da usina termoelétrica UTEJ José de Alencar, com substanciada no termo de intimação nº 1017-2011, lavado pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG, em face do descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino, informe que há pedido de sustentação neste item. A UTEJ José de Alencar participou do 6º Leilão de Energia Nova, a menos 3, realizada em 17 de setembro de 2008, comercializando 169 MW médio de energia, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2011. Assim, em 10 de março de 2009, o MME autorizou a empresa, a UIP Geradora de Energia, S.A., estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTEJ José de Alencar, localizada no município de Caucaia, estado do Ceará. Previa-se, então, o início das obras civis das estruturas até 18 de julho de 2009. Em 29 de abril de 2010, a SFG informou, por meio do termo de notificação 142 de 2010 da SFG, ter constatado que as obras da UTEJ José de Alencar não haviam sido iniciadas, tendo sido executada apenas a supressão vegetal. Em resposta, a Cauípe encaminhou, em 28 de maio de 2010, uma atualização do cronograma de implantação, prevendo o início das obras até 30 de junho de 2010 e início do comissionamento da usina até 1º de fevereiro de 2011. Em 15 de junho de 2010, a SFG emitiu o alto de infração nº 22 de 2010 da SFG contra a Cauípe, em função do descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da UTEJ, aplicando multa de R$ 305.059. O recurso interposto pela empresa foi considerado intempestivo, tendo sido mantido pela diretoria colegiada a penalidade aplicada. Em 8 de junho de 2011, em reunião realizada na ANEL, por convocação da SFG, o agente informou que o cronograma detalhado da implantação da UTEJ seria enviado juntamente com o relatório de progresso do mês de junho de 2011. Esse relatório, protocolado em 12 de julho de 2011, informou que o início da operação comercial ocorreria em 1º de janeiro de 2012. Em 13 de setembro de 2011, a Cauípe e a Centrais Elétricas Mato Grosso do CEMAT protocolou carta conjunta onde a Cauípe considera... Bem, aí é o pleito que já foi objeto de análise e deliberação no item 7, relatado pelo Dr. Julião, que, de alguma forma, eu resumi no item 7, mas já dispensa a leitura. Passa ao item 8. Em 16 de novembro de 2011, a diretoria colegiada da ANEL, por meio do despacho 4.427 de 2011, resolveu estabelecer que, sob pena de se proceder à cassação da outorga para exploração e implantação da UTEJ de Alencar, a Cauípe deveria efetuar o pagamento dos valores relativos a todas as multas e penalidades devidas relacionadas ao descumprimento de obrigações no âmbito da CCE. 24 de novembro de 2011, a SFG lavrou o termo de intimação TI 1017-2011, propondo a revogação da autorização da UTEJ de Alencar, motivada para tanto pelo total atraso no cronograma de implantação da usina e pela inadimplência da Cauípe, com relação a obrigações que livremente assumiu e livremente optou por não cumprir, restando, claro, o descumprimento da portaria MME nº 109-2009. Em 19 de dezembro de 2011, foi deferida medida antecipatória pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Sessão de Judiciários do Distrito Federal, oitava vara, determinando a suspensão da multa associada ao despacho 4.427-2011, bem como interditando que seja levado a efeito qualquer processo de cassação da concessão em razão do inadimplemento da referida multa até o julgamento final do processo. Em 29 de dezembro de 2011, em resposta ao referido termo de intimação, Cauípe afirmou que sua inadimplência representou situação excepcional e transitória, sendo arrazoada e desproporcional a aplicação do processo punitivo. Informou que estava evitando todos os esforços possíveis para tentar resolver a questão do atraso da entrada em operação comercial da UTE, nesse sentido, reforçou o fato de ter protocolado a carta conjunta com a CEMAT, manifestando sua intenção de não dar continuidade na construção da referida usina, propondo a devolução ao poder concedente, sem posição do ônus de respectiva autorização, juntamente com a rescisão dos volumes de energia contratado no CCAR com as distribuidoras compradoras. É o processo também anterior. Em 26 de janeiro de 2012, a Cauípe requeriu a revogação da autorização do UT José de Alencar, esclarecendo que a crise econômica financeira de 2008, na qual se iniciou a implementação do projeto, resultou em um significativo impacto na viabilidade do empreendimento, e que a sua proposta, envolvendo a rescisão do CCAR, coincide com o interesse das distribuidoras envolvidas. Tal requerimento se deu no âmbito do processo sobre a relatoria do Dr. Julião, que é o que ele relatou no item precedente. Em 2 de fevereiro de 2012, em reunião realizada a pedido do agente, a Bertina Ejia informou que já haver processo aberto na ANEL, onde solicitou a devolução da autorga da referida UTE, entendendo, assim, que o presente processo estaria prejudicado e deveria ser suspenso. Nessa mesma data, protocolaram carta informando que haviam solicitado, em 13 de setembro de 2011, a devolução a pedido da autorga da UTE José de Alencar, a qual não havia sido, até o momento, objeto de decisão da agência, e que este pedido havia sido reiterado em 26 de janeiro de 2012. Tal situação ocasionaria uma relação de prejudicialidade com o presente processo, pelo que entendia o agente, que seu requerimento deveria ser apreciado antes da análise do termo de intimação. É o relatório. Indica a procuradoria a ter uma sustentação oral. O representante do Grupo Bertinho, o Sr. José Antônio Sorge, informou que não tem mais interesse de fazer a sustentação. Dr. Luiz, já se pronunciou na noite anterior com relação à parte jurídica. Não passa a fundamentação. Conforme pode ser observado pela figura a seguir, foram identificadas ao longo do tempo sucessivas postergações dos principais marcos da implantação da UTE José de Alencar. Tais atrasos acarretaram já em junho de 2010 a aplicação da penalidade de multa a CAUIP nos termos do AI-22-2010 da SFG. Aí tem os principais marcos, o início da montagem eletromecânica, esse primeiro conjunto de barras, que tem a data original, mais à esquerda em azul, e até a última, que é a última proposta do agente. A última direita. Para cada um dos marcos, esse conjunto tem a segunda obtenção da licença de operação, início do comissionamento, e, por último, o início da operação comercial, que nenhum dos marcos acabou sendo observado. Então, verifica-se assim que, passados 21 meses da aplicação dessa penalidade, e praticamente 3 anos desde a autorização para a implantação da usina, as obras não tiveram nenhuma evolução significativa, não se vislumbrando a conclusão do empreendimento. Tal fato é corroborado pelo pedido do próprio agente, apresentado em 26 de janeiro de 2012, para revogação de sua outorga. Desta forma, não há outro caminho a ser seguido, que não o da revogação da autorização. Entretanto, não cabe aqui a revogação a pedido, devendo a autorização ser revogada em caráter de penalidade. Nesse sentido, cabe esclarecer que não prospera a alegação da CAUIP de que a carta apresentada em 13 de setembro de 2011 prejudicaria o processo, o presente processo, por ter sido protocolada anteriormente à emissão do termo de intimação. Conforme destacou a própria empresa, em sua resposta ao citado termo de intimação, em 29 de dezembro de 2011, tal carta caracterizou-se somente como manifestação de sua intenção de não dar continuidade à construção da referida usina. Tal intenção estaria ainda associada à sua proposta de rescisão dos volumes de energia contratados no âmbito do CCAR, com as distribuidoras compradoras, que, independentemente da análise do seu mérito, ainda não foi concretizada. Dessa forma, não há como aceitar a alegação da empresa nesse momento de que essa manifestação de intenção configurou efetivo requerimento de devolução da autógrafa. Houve, de fato, um pedido inequívoco de revogação da autorização, mas esse se deu apenas em 26 de janeiro de 2012, após a emissão do termo de intimação e análise. De qualquer forma, ainda que se considerasse que o pedido de revogação ocorrer anteriormente à proposta apresentada pelo TI, esse fato, por si só, não teria condão de afastar automaticamente o caráter de penalidade da revogação. Para tanto, deveriam ter sido apontadas justificativas contundentes que afastassem a responsabilidade da CAUIP, o que não se configura no presente caso. Em sua manifestação ao TI, a empresa apresenta apenas simples menção à crise financeira de 2008, com a alegada redução de disponibilidade de crédito para a empresa, do setor elétrico, além de relatar a situação do empreendimento no âmbito do processo relativo ao descumprimento de sua obrigação junto à CCE e de discorrer sobre alternativas para amenizar a questão do atraso das obras. Assim, não cabe a consideração de prejudicialidade apontada pela empresa, nem que se concretize como a pedido a revogação e análise. destaco que tal decisão não afronta a liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a qual interditou que fosse levado a efeito qualquer processo de cassação da concessão em razão do inadimplemento da multa associada a descumprimento das obrigações do agente junto à CCE até o julgamento final do processo. Tal comando não se aplica ao presente processo, o qual tem como motivação o atraso na implantação da usina pelo autorizado. Finalmente, deve ser observado neste caso o disposto na conversão de comercialização instituída pela Resolução Normativa 109 de 2004, onde a perda da condição de autorizado implica no cancelamento do registro de seus contratos associados. Passo, portanto, ao dispositivo. Diante do esforço e do que consta do processo 48500002072-20923, voto por 1. Aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a CAUIP geradora de energia S.A. estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica denominada T.J. de Alencar e 2. Determinar a CCE o cancelamento do registro do CCE referente aos lotes comercializados em decorrência do sexto leilão de energia nova realizado em 2008 relativamente ao T.J. de Alencar. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a CAUIP geradora de energia estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica denominada do T.J. de Alencar e determinar a CCE o cancelamento do registro CCE referente aos lotes comercializados decorrendo do sexto relão de energia novas em 2008 relativo a esta UTR.